Pessoal, vamos falar sobre a liberação do Daniel Silveira, que tinha sido preso preventivamente naquele processo absurdo lá do STF, foi liberado da prisão. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Direitos Humanos dos Amarmentistas, Sinistro do STF, a toga do Lex Luthor, Bumbassauro Libertário, Ciro Rivotril do Ceará, Liberdade Acima de Tudo, Nando Moura, o anão com TPM, Abominável Peter das Neves, Peter posta mais histórias, Peter não sei o que lá, coisa e tal, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Alexandre de Moraes revogou a prisão do Daniel Silveira. Essa prisão é uma prisão completamente absurda, primeiro, por vários aspectos, até do ponto de vista da ética libertária, isso é um absurdo. Prisão em flagrante à noite, num vídeo postado, porque o vídeo mantém o flagrante enquanto o vídeo está no YouTube, que loucura é essa, que entendimento maluco da lei é essa, não tem lógica nenhuma. E por que é prisão em flagrante? Porque a única maneira do STF prender um deputado é em flagrante, ele não pode prender por processo, enquanto ele for deputado, ele tem imunidade, teria que ter o devido processo, aí prenderam em flagrante porque era do jeito que dava. ou seja, o STF torceu a lei claramente para punir uma pessoa por opinião. O que ele falou lá, ele falou um monte de merda, minha opinião é essa. O vídeo que ele falou, ele falou um monte de merda, eu falei isso na época. Mas, meu amigo, é voz, é papo, é conversa. O que aconteceu ali foi realmente uma briga absurda em termos de direito positivado brasileiro e direito just natural também. Enfim, como eu falei para vocês, na época eu falei isso, o absurdo que está acontecendo com o STF, ele não teria como fazer essa prisão, foi um absurdo o Congresso ter deixado passar isso, realmente eu não entendi até hoje porque o Congresso deixou passar isso. A minha visão é que ter alguma coisa por trás muito grande para o Congresso ter deixado passar esse tipo de coisa, sinceramente ficou uma coisa muito estranha isso. O fato é que ele ter sido liberado, é lógico, melhor a situação dele, ficar na cadeia nunca é bom, mas repara como o STF tomou conta da vida do cara. Ele está fazendo aquele negócio que todo ditador fez, o STF está fazendo o que todo ditador faz. Cria um processo investigativo que nunca tem fim, em momento algum eles estão sequer pensando em apresentar denúncia desses processos lá no STF, eles não vão apresentar denúncia, não vai ter a fase processual, não vai ter o devido processo legal, não vai ter o contraditório, não vai ter ampla defesa. Eles criam um inquérito e ficam punindo com medida cautelar. É o que ele está fazendo, é o que todo ditador faz, é o que de tão ruim os militares fizeram na ditadura militar brasileira. Isso foi o grande problema da ditadura militar brasileira, foi exatamente o pessoal que fazia esse tipo de coisa. Prendia as pessoas no inquérito, criava o inquérito, nunca fazia, nunca ia para a fase judicial, nunca ia para o lugar em que ele podia se defender, que ele podia contratar um advogado, decidir se é culpado, se é inocente, porque eles sabem que não tem prova, não tem crime, não tem nada ali. Então ficava só na investigação e punindo com medida cautelar, com busca e apreensão de bens, com prisão, com pedido de prisão, com medidas restritivas, medidas cautelares. Está aqui, ele não pode entrar na rede social, não pode falar, não pode se reunir, não pode fazer um monte de coisa. Olha que absurdo. Ou seja, ele continua sendo completamente tolido pelo STF com uma punição por algo que o STF decidiu que é punição. Não teve processo, não teve devido processo legal, não teve julgamento, não teve nada. Foi só na cabeça do Alexandre de Moraes todo o processo. Um absurdo completo. Isso de qualquer ponto de vista. Está aí do ponto de vista da ética libertária também, porque como eu expliquei para vocês, embora a ética libertária não estabeleça como é o processo judicial numa sociedade livre, numa sociedade não estatal, é evidente que o devido processo legal é a melhor forma de fazer isso, porque é justamente a forma que evita erros de julgamento. Esse tipo de coisa, você aceitar um juiz que tudo que ele decide ele manda fazer, que pode te mandar prender de forma cautelar com só a decisão dele, sem ninguém que controle isso, é um absurdo, claramente. Não tem lógica nenhuma isso daí, né? Enfim, o que estão dizendo aqui, e aí eu não sei, né? Isso aqui foi a Cristiane Brasil que colocou lá no tweet dela, é que o STF recebeu uma carta da OEA, a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recebeu essa carta no dia 25 de outubro, ou seja, há poucos dias atrás, e justamente essa carta que pedia informações ao STF sobre como está o andamento dos processos do Daniel Silveira e do Oswaldo Eustáquio, informar como está o andamento dos processos, se a suposta vítima está detida, e se as supostas vítimas têm conhecimento da presente denúncia apresentada em seus nomes, né? Então, isso aqui foi uma carta formal da Organização dos Estados Americanos contra o STF, porque é o que eu estou falando, o que o STF está fazendo no Brasil é ditadura, é ato de ditador. Esse pessoal vai pagar um dia por isso. Eu não sei quanto tempo vai levar, porque por enquanto o STF está muito forte lá, esse pessoal todo está muito tranquilo, Alexandre de Moraes, o pessoal mandando e desmandando, igual o ditadorzinho de República de Banana, a justificativa deles é, ah, não, mas Bolsonaro é um risco. Bolsonaro não fez nada, falou um monte de merda, Bolsonaro sempre fala muita merda, mas fazer mesmo não fez nada. E é um absurdo isso, no final das contas, quem está agindo como um ditador, quem está agindo de forma contrária ao devido processo legal, são esses caras. É um absurdo completo isso daí. Eu não tenho, não acho, a OEA não tem poder de fazer nada, o máximo que eles vão fazer lá é mandar uma carta dizendo que é um absurdo, não sei o que lá, o que está acontecendo, pedindo para o governo brasileiro tomar providências, e quem vai tomar providências vai ser quem? O STF está mandando no Brasil, então não vai ter providência nenhuma. Isso aqui não vai dar em nada, mas pelo menos deve ter tocado lá no Alexandre, que está ficando ridículo. O pessoal lá fora, quando começa a pegar essa coisa, a olhar exatamente o que está... Peraí, o STF, o cara, abriu um inquérito em cima de um negócio totalmente amplo, como fake news. Que diabo é isso? Não sabe qual é o crime exato, qual é o fato, o que aconteceu. E aí sai botando um monte de gente nesse inquérito, prendendo a pressão de bens, não sei o que lá, e prisão temporária. Sem nenhuma lógica, sem nada, nunca apresenta a denúncia desse negócio. Mas, em momento algum, parece disposto a apresentar a denúncia, começar a fase processual. E aí, beleza, vamos chamar os advogados agora, vamos fazer esse julgamento aqui. Não, os caras não têm direito à defesa. Eles ficam só com as medidas cautelares, sendo punidos com medidas cautelares. É um absurdo completo o que está acontecendo. O fato dele ter sido solto não resolve o problema, o problema continua. O STF continua com essa ânsia absurda deles de usar a medida cautelar para punir pessoas que não gostam do STF. Ou seja, você não pode criticar o STF, é um absurdo isso. O STF cada vez mais político, cada vez mais tomando decisão puramente política, ignorando, cagando completamente para a Constituição. E não se pode reclamar, você não pode reclamar, não. Enfim, essa é a situação que a gente está. Um absurdo. Mas escreve o que eu estou dizendo. Isso vai ser resolvido. Em algum momento, a história é implacável com ditadores. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e que se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.